Para essa sobremesa nós vamos precisar de morango, uma gelatina vermelha, eu escolhi a de cereja, um leite condensado, um creme de leite, um pouco de leite e maisena dissolvida nesse leite. Em uma panela, coloque o leite condensado, o creme de leite e o leite com a maisena e faça uma espécie de mingau. Quando ele chegar em uma consistência de mingau, você coloca na taça e deixe na geladeira e depois coloque o morango e a gelatina. Você também pode fazer de outra forma, colocando o morango na parte de baixo da gelatina, esperando a gelatina esfriar e completar com creme. E agora é só decorar a sobremesa e ela está pronta. Olha que lindo que fica e fica uma delícia. Faça as gelatinas coloridas, leite condensado, creme de leite e gelatina incolor. Faça as gelatinas coloridas e deixe gelar. Quando estiver tudo pronto, bata o creme, que é o leite condensado, creme de leite e gelatina incolor. Agora para a primeira receita é só ir cortando a gelatina colorida e colocando. Eu usei a taça, você pode colocar num pote e depois é só distribuir o creme. E eu dei uma misturadinha, mas se você preferir não precisa fazer. Uma outra maneira de decorar é fazendo as camadas de gelatina e creme. Mas lembrando que você tem que esperar esfriar e o meu não deu certo porque a gelatina não estava totalmente pronta. Mas é assim que fica. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece do like. Não esquece do like.